Quando um homem me atrai, há uma voz dentro de mim que grita Sexo, sexo, sexo! De cada minuto, eu gasto 40 segundos pensando em sexo. E os outros 20 segundos? Prefiro não comentar. Gente, será que dava pra vocês entenderem o meu ponto de vista, o meu modo de olhar a vida? Pra mim, o mais bonito no sino é o badalo. É o seguinte, eu quero que você me traga daí da Guiana umas calcinhas comestíveis. Que sabor? Cupuaçu, bacuri, umbu e pitomba. E qualquer outra fruta que dê pra misturar com cachaça e fazer uma caipirinha. Falei? Beijinho, Ney. Uma vez, o ladrão invadiu o meu quarto. Pronto, pronto, pronto. Tava demorando, né? E ele roubou alguma coisa? Não. Depois de dois dias, pediu pra ser preso. Esse vestido também está manchado. Isso que é isso, Cupena? E não é mancha de sorvete. Colega, alô? Excuse me. Exatamente o que eu pensava. E a mancha é de que, mamãe? Prefiro não comentar. Princesa Grace terminou comigo. Ainda arrancou um pedaço da minha mão, aquela cachorra. Ela mordeu a mão direita. A Donis vem a cá. É estratégia, Donis. Como assim, parenta? Sem a mão direita, você vai sentir muito mais saudades dela, entendeu? Eu vou deixar de perder uma poupuda comissão por causa do teu ciúme. Você não confia no homem que tem? Não. Mas é não, assim, no seco? Quer no molhado? Vamos discutir isso lá no parque aquático. Mas então depois não reclama porque a grana está curta. É melhor a grana curta do que outra coisa. Outra coisa, mamãe? Prefiro não comentar. Se vocês me derem um percentual na venda, eu tiro os sem terra de lá. Como, mamãe? Você ainda pergunta, Celinha, como? Para a tua mãe? Vai arrastar o líder comunitário para a cama, está na cara? Não. Para a cama não, Mário Jorge. Que eu sou coerente. Eu vou arrastar os sem terra para o mato. Para o mato. Ai, ai. Olha aí, gente. A mão boba voltou. Eu também senti. Ai, ai. O que é isso, Copélia? O senhor compõe. Isso aqui é um baieiro de respeito. Não, não, minha senhora. Eu não fiz nada. Está me educando? O que é isso, Copélia? Não pode fazer confusão aqui dentro. Esse baieiro é pequeno demais. Não cabe loucura. Ô, mamãe, veio jantar? Não, Celinha. Já vim comida. Eu passei uma temporada inesquecível nas ilhas gregas. Passamos dois meses navegando no Egeu e eu não me lembro de ter usado uma única peça de roupa durante a viagem. A Grécia só me viu nua. O frio me faz lembrar um amante russo que eu tive. Boris Metezovski. O cara era muito louco. Uma vez, ele resolveu fazer xixi, urinar ao ar livre. E o que o Boris, ao invés de fazer xixi, fez bengalinhas douradas. Só não precisa ficar no meio do meu caminho, tá? Deixa a minha rota de fuga livre que a gente não vai se estrear, não. Falou? Como é que é teu nome? Suelen. Tu cobra por hora, é? Não, Bi. Aqui o esquema é outro. Aqui é mensal. Acho que vou deixar o quarto trancado. Há uma semana que não rola nada comigo. Entendeu? Eu estou nervosa. Disse na minha cara que depois de uma semana sem sexo, ela já era virgem outra vez. Virgem? É assim que eu me sinto. Gente! Gente, dá pra respeitar essa fase difícil que eu estou passando? Cabe o teu olho porque você só gosta de bandido, garota. Não é que eu sempre escolho os homens errados, seu Mário Jorge. Mas esse eu tinha certeza que era um homem bom, porque quem me apresentou sangue frio foi gente boa. Sangue frio? Mas um sujeito que tem uma alcunha dessa não pode ser boa coisa, Jami? Aí você se engana, Mário Jorge. O sangue é frio, mas o resto é quente. 40, com quantos anos você saiu de casa? A primeira vez foi com 12. Papai foi me buscar com a polícia. Eu já estava embarcada no trem com meu namoradinho na época. Esta tua mãe é impressionante. Fugiu de casa com 12 anos na primeira vez e na segunda vez? Ainda não tinha feito 13. Se a senhora der mais um passo, leva chumbo. Onde? Como assim onde? Onde é que tu vai me chumbar? Não, porque eu tenho uns pontos mais sensíveis do que outros. Vire-se. Em pé ou de cabeça pra baixo. Você vai enfiar a comunidade do porco fumado aqui dentro? Isso é um absurdo, Isadora. Mas é um absurdo por quê? Deixa meter essa linha. Deixa enfiar. Mas o que é isso? A gente não se enfia na comunidade deles? Por que eles não podem se enfiar na nossa? Esse homem me perguntou. E aí, Copélia, como é que é? Tu gosta de falar durante o sexo? Pra você ter uma ideia, esse traste gritava. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Ô, Cascário. Eu já tinha ido há muito tempo. Celinha, celinha, celinha. Não se preocupe, Diê. Não se preocupe. Eu já passei uma temporada no Vietnã animando as tropas americanas. Aliás, eu desenvolvi um trauma. Posso escutar assim uma bomba explodindo que eu sinto logo vontade de tirar a roupa. Deixa eu ser cínica, Copélia. Agora vou ter que esperar alguém se levantar, não é? Não pode sentar, Donal. Não pode sentar. Eu estou fazendo a dieta da lua. De manhã, só bebo. Só posso comer depois que a lua aparecer no céu. E pode comer o quê, Dona Copélia? Prefiro não comentar. Olha, eu larguei o Ian nos Tchatchikov. Ele só de maldade, só de maldade, ele lançou comercialmente esse vídeo íntimo que fizemos nos campos de Odolena Voda. Mas se eu soubesse que aquele canalha ia lançar comercialmente, eu jamais teria feito. Porque sexo eu faço de graça. Goladona na esquina, esperando o cu passar. Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar. Eu trato o homem igual o cabelo. Num dia a gente prende, no outro solta. Num dia a gente alisa, no outro enrola. Você tem razão, mamãe. Homem é igual o cabelo. Dá um trabalho. Mas minha filha, que mulher consegue viver careca? Você há de convir que não é uma coisa normal, isso você fica nua por aí. Olha aqui, olha aqui, cara. Cinco atestados provando o meu desequilíbrio. Copélia não bate bem da bola. Da bola eu bato bem, linda. O que eu não bato bem é da cabeça. Ele aprendeu coisas na Índia que você precisa saber. Ele trouxe um livro que ensina a fazer umas massagens. Ah, inesquecível. Que livro é esse, mamãe? O Kama Sutra. Ai, catupé, catupé, catupé. Ai, catupé, catupé. Agarrando, se atracando com o seu ladinho e se desviando das boçadas da tal Janine. Eu até comecei a me animar um pouco, né? Aí, de repente, o cara gritou. Da ré, da ré. Eu me atrapalhei, fiz um gesto brusco pra trás e acertei o saco do cara com a mão fechada. Acertou o saco do cara como, mamãe? Se você estava passando a marcha? Celinha, você quer que eu desenhe? É a crise, dona Celinha. O Obama já mandou avisar, viu? Por falar nisso, o Obama está sendo apelidado de absorvente íntimo. Por quê? Porque está no melhor lugar no pior momento. A primeira também estava preso lá nessa época. E nós éramos obrigados a enrolar charutos. Eu enrolei tantos charutos. Mas tanto, charuto, que quando me libertaram, eles não queriam que eu saísse de lá. Queriam que eu assinasse o contrato. Para enrolar charuto? Também, Celinha. Eu já dei parte do Mário Jorge e entrei com uma ação por danos morais. Vamos manter a calma, né? A senhora vai entrando assim primeiro, pode ficar à vontade. Não se estresse, tutula. Não se estresse, ó. Olha a plechão, olha a plechão. Celinha, abre o olho, tu vai acabar chamando esse sapatão de pai, hein? Vota, vota com jeitinho. Vota, vota com cuidado. Vota tudo na Isadora. Pra bombar por confumado. Cléu! Mamãe, quando que você vai tomar jeito? Quando me oferecer, hein? Eu já tomei de tudo, Celinha. Mas nunca me deram jeito. A culpa não é minha. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti